Existe um meio que você falou com atendimento, não conseguiu resolver, tentou, se você quis, falar com áreas de vendas, mas não conseguiu resolver um problema, uma questão. Existe um... Antes de você ir para a Anatel, que é o órgão regulamentador, você tem a ouvidoria. Ouvidoria serve para tratar as demandas que não são resolvidas de maneira, vamos assim, mais rápidas ou de forma eficiente. Precisa ser resolvido. Na prática, é isso. Então, a ouvidoria, ela deve ser divulgada pela prestadora, tá? Deve disponibilizar a opção de contato em todos os atendimentos. Deve ser gratuito, como sendo o fluxo de atendimento remoto. Esse acesso à ouvidoria pode ser por e-mail ou por telefone, ou em ambos. Eu já vi situações de operadora que trabalha com as duas ou com uma ou com outra. Então, é bom você ficar ciente. O horário mínimo de atendimento para tratar as demandas por telefone, por exemplo, que deve ser por e-mail também, mas principalmente por telefone, é de 8 às 18 horas, em dias úteis. Feriados e finais de semana, eles não funcionam, tá? É horário comercial, vamos por assim dizer. É preciso que a operadora, a prestadora, divulgue quem são os seus ouvidores, tá? Eles precisam passar prazo de atendimento, canais de atendimento. É como se fosse um manual passando todas as informações para os seus consumidores. Isso que eu estou passando para vocês, eles devem passar de forma minuciosa também para os consumidores ficarem cientes, tá? O prazo, 10 dias corridos. Esse manual, eles têm que ter um padrão de atendimento, tá? E devem passar todas as informações de como funciona, qual prazo, como eles resolvem, quem é o ouvidor, devem passar todos esses pontos. E na ouvidoria, deve ser, como é que eu posso dizer assim, confirmado, deve ser disponibilizado para o cliente, tá? Diversos pontos. Dentre eles, eles devem primeiro, ou seja, uma premissa, para falar com a ouvidoria, você já ter falado com a operadora, ou seja, ter algum protocolo de reclamação, porque ele se baseia por aquilo. E ela deve ser vinculada à diretoria da empresa. Então, fica mais fácil de resolver algumas questões. Não sei exatamente qual é o nível de acesso à diretoria que cada um tem, porque aí é informação do organograma da empresa. Mas eles devem ter esse tipo de informação. Todos os relatórios são passados para gestão. A Anatel tem acesso às informações e por aí vai. Então, você tem esses dados. Além disso, por eles serem diferentes do atendimento, ou seja, ser um processo diferente, você também pode solicitar o histórico das demandas. Eles devem guardar lá o número de protocolo, data e horário de registro e a conclusão de atendimento em si. Ou seja, eles têm que te dar essas informações se você solicitar. Além de que, eles também geram um protocolo de atendimento diferente do atendimento inicial que você fez. Lembrando também, o prestador de pequeno porte, ele não tem a obrigação de ter uma ouvidoria. Então, ele não precisa ter esse canal, ou seja, esses recursos para atender as demandas. Eles devem atender no primeiro atendimento principal. Algumas operadoras, por exemplo, como a Clara, a Tim, a Vivi e a Oi, que têm ouvidoria, existem ouvidores atualmente. Por exemplo, na Claro é a Vera, Renault. Na Tim é a Ana Cristina. Na Vivo é o Marcelo Ribas. E a Oi tem o Adriano Paiva. Esses são os ouvidores atuais de 2020, no caso, né? 2021. Que atuam nas prestadoras. Eu vou colocar, esse vídeo está sendo publicado no YouTube. Então, lá, eu vou colocar na descrição os links que vocês utilizam, que você pode consultar as informações de ouvidoria e quem são os ouvidores, ou seja, as informações sobre esse canal. E você, lógico, é de um operador ou de outro, mas você pode pegar qual o telefone, como é que eu falo com o pessoal, eu vou passar ali, porque isso pode mudar. Um dia para o outro pode mudar o e-mail, pode mudar o telefone. Então, é melhor você pegar o canal mais atualizado possível para ter essas informações.